Eu só escrevo de coração Pra passar visão pro desemocionado Dinheiro não é tudo no mundo Sua conduta vale mais que alguns trocados Não mudo minha ideologia É o consciente que tem que reinar Vou cantar a realidade Mostrar a verdade Que os menor tem que aturar O sistema é falho Os menor dá trabalho Aprendeu com esse louco mundão Confiança é pra pouco O sistema é short Se os moleque é tudo disposição O pai abandonou a coroa Cuidou mais era criticar a situação Cançou de ver sua coroa chorar Por faltar um leite e um pão Mas não se empolgou O menor sonhador Pensou em os progressos de milhão Não é feita errada Nós não dá mancados Menor adquire o dom Não são a deita pesados Consciente Bala só escrevo de coração Dinheiro é consequência E eu tô ciente Não escrevo pelo cifrão Eu só falo a verdade Pros emocionado Que tá de trocar no mundão Acha que é o corre É o primeiro que corre Se o bagulho fica doidão Bandido de radinho Boyzão Enrustido Que acha que tem disposição Fala pra caralho Mas quando me trova Muda até de direção Sou o certo e o correto Nós anda discreto Sempre esperto com os vacilão Nós sabe sair Nós sabe chegar Humildade prevalece irmão Agradeço Senhor por mais um dia Sem palavras é só gratidão O dinheiro tá pouco Eu tô atrás do troco Almejando a vitória pros irmão Que não me abandonou E que sempre fechou Os moleque é tudo disposição DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu só escrevo de coração Pra passar visão pros emocionados Dinheiro não é tudo no mundo Sua conduta vale mais que alguns trocados Não mudo minha ideologia É o consciente que tem que reinar Vou cantar a realidade Mostrar a verdade Que os menor tem que aturar O sistema é falho Os menor dá trabalho Aprendeu com esse louco o mundão Confiança é pra pouco O sistema é show Se os moleque é tudo disposição O pai abandonou a coroa Cuidou mas era criticar a situação Cançou de ver sua coroa chorar Por faltar um leite e um pão Mas não se empolgou O menor sonhador Pensou em os progressos de milhão Não é feita errada Nós não dá mancados Menor adquire o dom Não são a deita pesados Consciente Bala só escrevo de coração Dinheiro é consequência E eu tô ciente Não escrevo pelo cifrão Eu só falo a verdade Pros emocionado Que tá de tocar no mundão Acha que é o corre É o primeiro que corre Se o bagulho fica doidão Bandido de radinho Boyzão Enrustido Que acha que tem disposição Fala pra caralho Mas quando me tromba Muda até de direção Sou o certo e o correto Nós ando é discreto Sempre esperto com os vacilão Nós sabe sair Nós sabe chegar Humildade prevalece irmão Agradeço o Senhor por mais um dia Sem palavras é só gratidão O dinheiro tá pouco Eu tô atrás do troco Almejando a vitória pros irmão Que não me abandonou E que sempre fechou Os moleque é tudo disposição Ah, 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 ah